A gente gosta de brincar de circo A gente gosta de brincar de circo A gente gosta de brincar de circo Dar tambalhotas, fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, parte palma E não quer parar Vem a foto com a bola no nariz Um elefante brincando chafariz Vem a macacara toda de uma vez Tira a porta, a gente pede piso O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Respeitar o meu público Sua majestade, o meu baixinho O chul da chucha orgulhosamente Apresenta Vem a boca com a bola no nariz O elefante brincando chafariz Vem a macacara toda de uma vez Tira a porta, a gente pede piso O palhaço me deixa tão feliz O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Vem a boca com a bola no nariz O elefante brincando chafariz Vem a macacara toda de uma vez Tira a porta, a gente pede piso O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Pocor, o choplo, piscorna Piscorna, que delícia Pocorna, que delícia Pocorna, que delícia Vamos lá! Mamãe diz que pipoca é besteira Que não pede nem cheira Que é um monte de nada Vai ver que ela tá meio boboca Se eu não vi da pipoca A base de tonelada Diz que é pra devorar o almoço Que pipoca eu não posso Pipoca eu como até o caroço Sem a tal tem um troço Pipoca! Ah, cheiro de pipoca Tá rolando no ar Pipoca, oba! Tô vendo o dia inteiro Estar rabando no sofá Pipoca! Ah, cheiro de pipoca Tá rolando no ar Pipoca, oba! Tô vendo o dia inteiro Estar rabando no sofá Eu sei que é importante comer Pra ele desenvolver Ficar mais forte que o touro Mas sim, importante mesmo é pipoca E a mamãe não se toca Que isso é um estouro Eu gosto quando vou Consumindo, adoro Quando não adoro Meu amor se vira numa pipoca Porque senão eu choro Me dá que eu nunca mais choro Ai, roi! Ai, pipoca! Ah, cheiro de pipoca Tá rolando no ar Pipoca, oba! Comendo o dia inteiro Estar rabando no sofá Pipoca, ah, cheiro de pipoca Tá rolando no ar Pipoca, oba! Comendo o dia inteiro Estar rabando no sofá Olha a pipoca Quem vai querer É bom se sobra Minha pipoca Ah, queira! Meu nodo, minha mãe Gosto muito de ficar Eu sou o Domi Não me canto de cantar Sou Simone Te queria apresentar Novos amigos Que acabaram de chegar Show de Aís Oi, eu sou o Fábio Também vou nessa canção Somos amigos Que queremos divertir Vossos amigos O valor que vai subir Somos amigos, amigos Do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos Do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Amigos do peito 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 Amigos de uma vez Tchau, tchau. Tchau.